Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A campanha de vacinação contra a meningite C continua em Uberlândia. A prefeitura completa mais de 4 mil esterilizações e microchipagens gratuitas em cães e gatos. A administração municipal apoia o 32º Encontro de Folias de Reis em Uberlândia, que acontecerá no próximo sábado. E ainda, a equipe de alto rendimento da Futel se prepara para a sétima Sanca Cup de futebol. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Desde o último mês de novembro, jovens e adultos de 16 a 30 anos de idade, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação e estudantes universitários, devem tomar uma dose da vacina contra a meningite C. Até o momento, foram aplicadas 20.959 doses. No entanto, os estudantes universitários estão com a menor adesão, representando apenas 5% do público-alvo. A campanha de vacinação contra a meningite C acontece até o dia 28 de fevereiro. A medida aderida pelo Ministério da Saúde de vacinar este público visa potencializar a cobertura vacinal e garantir maior proteção contra a doença. O município tem à disposição 74 salas de vacina, então não perca tempo! Castração e microchipagem de cães e gatos viabilizadas gratuitamente pela Prefeitura concluiu 2022 com adesão satisfatória em Uberlândia. Na área urbana, por exemplo, as castrações e microchipagens foram iniciadas no último mês de agosto e totalizaram 3.524 procedimentos. A partir do início do mês de novembro, o castramóvel iniciou também atendimentos itinerantes pelos distritos, somando 870 atendimentos. Ao todo, o chamamento público que habilitou o Instituto SOS Pet e a clínica veterinária Pet House já beneficiou 4.394 animais. A convocação para os tutores levarem seus pets é feita via SMS, com base na lista de espera do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. Mantendo vivas as raízes religiosas e culturais do município e região, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apoia mais uma vez a 32ª edição do Encontro de Folia de Reis. O evento acontece no próximo sábado, dia 7 de janeiro, a partir das 9 da manhã, na Capela de Santos Reis, localizada no bairro Carajás. Também conhecido como Reisado ou Festa de Santos Reis, o tradicional evento conta com uma programação especial. Ao longo de todo o dia, acontecerão missa, abertura, desfile dos grupos de folhas de reis, além do almoço especial e gratuito, que será servido a todos os participantes, finalizando com a coroação, procissão e encerramento. As equipes de alto rendimento da Futel, parceiras do Esporte Social Uberlândia e do Uberlândia Esporte Clube, retomam os treinos com foco na sétima Sanca Cup de futebol. A competição será disputada em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, entre os dias 23 e 29 de janeiro, e contará com a participação de cerca de 200 equipes de todo o país. A Futel participará em quatro categorias, sendo elas Sub-11, 12, 13 e 14. Atualmente, a equipe tem 80 atletas no alto rendimento, em categorias que vão do Sub-11 ao Sub-14, com destaque para os resultados alcançados na primeira Copa Sul Cup Triângulo, disputada em Miguelópolis, onde a equipe alcançou o primeiro lugar nas categorias Sub-11 e 13 e o segundo nas categorias Sub-10 e Sub-12. Além disso, teve 22 atletas aprovados na Pineira do Uberlândia Esporte Clube, na categoria Sub-15. Você tem interesse em produção audiovisual? Então não perca essa oportunidade. Participe das oficinas no Centro Municipal de Cultura. Continuam abertas as inscrições para o programa Usinas Culturais, que vai oferecer nove oficinas de produção audiovisuais, com carga horária específica e duração média de dois a quatro meses. As oficinas serão ofertadas gratuitamente a partir de fevereiro e tem como público-alvo prioritário a população em vulnerabilidade social. Confira mais informações no portal da Prefeitura. Já pensou em passar horas trabalhando em meio à natureza? Realizar trabalho de mês e startups é bem melhor no UdLab. O espaço aconchegante de Coworking, localizado dentro do Parque do Sabiá, é o lugar perfeito para concentrar e deixar as ideias fluírem. Agende seu horário e venha aproveitar este cantinho com acesso à internet gratuita e ar-condicionado. Confira no portal da Prefeitura como agendar o seu horário. Com o Cine Uberlândia, fica mais fácil garantir uma oportunidade de trabalho neste novo ano. Confira as vagas disponíveis e se candidate presencialmente na rua São Francisco de Assis, número 1070, ou pela plataforma online, o site do Cine, pelo endereço cineud.uberlandia.mg.gov.br. Repetindo, cineud.uberlandia.mg.gov.br. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.